A gente fala agora de educação, mais de um milhão de estudantes se inscreveram no sistema de seleção unificada, o SISU. O prazo foi prorrogado até o próximo domingo. Ao todo, 4 milhões de pessoas fizeram as provas do Enem nos dias 3 e 10 de novembro e puderam ter acesso às notas na sexta-feira da semana passada. Segundo o Inep, houve inconsistência na correção dos gabaritos de 6 mil provas, mas o problema já teria sido resolvido. Passada a etapa do Enem, começou então a fase de inscrições no SISU. Esse é o sistema do Ministério da Educação, que seleciona estudantes para vagas em universidades públicas, tendo como base as notas tiradas por eles no Enem. O sistema oferece 237 mil vagas em 128 instituições de ensino superior de todo o país. Por enquanto, a nota de corte mais alta registrada pelo sistema é para o curso de Medicina na Universidade Federal do Maranhão, para conseguir uma das 25 vagas, o estudante precisará atingir pelo menos 928 pontos. A Sabrina fez a prova do Enem pela primeira vez e agora tenta uma vaga no Instituto Federal de Brasília. Segundo a estudante, o sistema estava congestionado nas primeiras tentativas. O SISU eu tentei várias vezes, estava muito congestionado, e aí eu passei o dia todo tentando e eu só consegui mesmo inscrever nessa madrugada, que aí estava menos congestionado. Para a primeira opção de curso eu peguei gestão pública e para a segunda opção agroeconomia. As inscrições devem ser feitas pelo site www.sisu.mec.gov.br até a noite de domingo. As notas de corte são atualizadas pelo MEC com balanços parciais uma vez por dia. Para o curso da Sabrina, a pontuação fica um pouco além de 600 e ela está confiante. Eu estou bem esperançosa com a minha nota. Eu estou bem esperançosa com a minha nota.